A segunda reunião extraordinária da comissão de redação da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura solicita aos deputados que registrem a presença nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Bem, nós vamos suspender a reunião por tempo indeterminado. Desce o seu parecer sobre o projeto de que a vossa excelência foi incumbida. Presidente, o meu parecer contém a redação final da proposição de acordo com o terço da matéria aprovada durante a tramitação. Qual é o projeto de lei número 5.012, barra 2.018? Bem, nós colocamos em discussão o parecer. Em votação, cada um por sua vez, os deputados que aprovam, ou melhor, é o único projeto, né? Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Bem, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã, dia 9, às 9 horas e 10 minutos, como bem às 14 horas e 30 minutos e às 18 horas e 10 minutos, com a finalidade de apreciar projetos aprovados em segundo turno pelo plenário da Assembleia. Levanta-se e levanta-se os trabalhos. E fica desconvocado a reunião das 18 horas e 30 minutos. Eu que agradeço. Agradeço.